O caminhão ficou atravessado na rodovia. O motor do carro e outras peças ficaram espalhadas sobre a pista. Foi uma batida forte por volta das oito e meia da manhã, momento que chovia levemente na rodovia BR-373 entre Chopinzinho e a ponte do Rio Iguaçu. O caminhão baú estava carregado com fogões novos, fabricados em uma indústria em pato branco, que seriam levados para Curitiba, quando acabou atingido pelo Ford Ka Sedan com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais. O motorista do carro, Luciano Ravash Aguiar, de 53 anos, morador de Cascavel, foi encaminhado em estado grave para o hospital em Chopinzinho, antes da chegada de nossa equipe no local. De acordo com informações levantadas pelos bombeiros, o carro rodou na pista, que estava escorregadia. Tinha apenas uma vítima no veículo fora da pista, um veículo prata a princípio, e um caminhão também fora da pista. Segundo o relato do próprio motorista do caminhão, o rapaz veio rodando na pista e não conseguiu segurar e acabou rodando de frente com o caminhão. A vítima do veículo pequeno, veículo menor, bastante machucada. A versão foi confirmada pelo motorista do caminhão. Quando eu notei, ele já estava na lateral. O carro veio rodando, só que quando ele me acertou já estava em lateral. O dele, né? Ele veio e acertou o rodado dianteiro do caminhão. Aí eu não consegui nem amenizar para ele, tadinho. Eu vi a sorte que eu estava mais calmo, né? Se estou mais correndo... Estava numa velocidade bem reduzida. Boa, boa, boa. Bem reduzida. Ficou com a da chuva também, né? Bem tranquilo. O motorista do carro estava consciente quando foi socorrido. Recebeu o primeiro atendimento em Chopinzinho e foi encaminhado ainda pela manhã para Pato Branco, para ser atendido por um ortopedista. O motorista do caminhão não se feriu. Foi a guarnição do Corpo de Bombeiros e Coronel Vivida que atendeu a ocorrência e auxiliou na orientação do trânsito. O motorista do caminhão não se feriu.